Olá pessoal, tudo bem? Sou o Corretor Pontes, vim aqui fazer esse vídeo para vocês, mostrar em primeira mãos o novo lançamento da Construtora Cury, aqui na Barra Funda, na Avenida Antártica 233, olha que localização privilegiada, aqui na rua Marquês São Vicente, e aí você tem a praça, que é a rotatória, e na esquina olha só, o plantão de vendas onde vai ser construído o Urban Barra Funda, da Construtora Cury, localização privilegiada, até eu vou investir num apartamento aí, porque a localização realmente é muito boa, uma boa valorização, pode ser vivido na minha casa, na minha vida ou não, olha a distância do Urban Barra Funda, a Avenida Antártica 243, na mesma rua, e aqui...